Música Pastel pink in the sunset You know I never wanna make you upset And how did I be Música Eleva Eleva O universo em meu corpo Eleva Eleva Cavaleiro Sem de ouro Te adenar Se diverte em bater inocente Se passa pela minha mente Como existe alguém que toma o azim A justiça riracente Abandonado ainda pequeno Vivo entre os olhos posto ao veneno Fui encontrado por um cavaleiro Ele me dá uma casa família e treino Vejo a solidão Que teve que aceitar Então por gratidão Seu caminho vou treinar Eu viverei junto a ti pra sempre nesse jardim Foi isso que decidi Faço elo carmesim Sua mão pode resistir Eu não sabia no fim Agora todo seu sangue corre dentro de mim Então aceito a solidão Que um peixe tem que carregar Então veneno mortal Pelas minhas veias correrá Não se aproxime de mim Mas tome essa rosa Que protegerá ti Nessa batalha agora Espero que trouxe Saibam que Não vão passar daqui Vejam meu jardim No campo de flores lindas Onde a vida se ausenta Pra que de vermelho tija A minha rosa sangrenta Não vão passar Morte Verá A rosa fará que a vida deixe Cavaleiro ao bar Fica de peixe Se é quem está em seu caminhão A beleza da roda se encontra em risco Enfrente a rosa negra Redilacerado Agora temo que seu fim tenha chegado Então você é o próximo adversário Como se atreve a rir da morte do subordinado? Previar Não alguém assim Catorce pode quebrar Mas não vai passar de mim Pode deixar Comer Porque ainda Tô vivo Então se lê Caminos Vejo a minha alma nos espinhos Só pela aparência Você julga minha essência Se nem foi o que eu sou capaz Saber que a escureça é minha Então eu vou no tudo que eu tenho Vejo a terra a última A vontade segue meus espinhos Cabecei Vem, acha que pode desviar Vem, 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 vem Vem, vem, vem 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 Vem Sinto que essa é a primeira vez Que eu olho e as acho belas Meu legado de peixe No campo de flores lenta Onde a vida se ausenta Pra que de vermelho dinja A minha rosa é essa preta Não vou Passar Morte Verá Só fará que a vida deixe Cafadeira ao bar fica de peixe No campo de flores lenta Onde a vida se ausenta Pra que de vermelho dinja A minha rosa é sangrenta Não vou Passar Morte Verá A rosa fará que a vida deixe Cafadeira ao bar fica de peixe Ferreira ao bar fica de peixe Para que de vermelho dinja Pra que de vermelho dinja Sinto que sé Que é você Que é diferente É aquilo que faz É aquilo que faz Que é você Que é isso Você rafta Obrigado.